Música Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Simis Vlog No Simis Vlog de hoje a gente vai falar se o Battlefield ele realmente precisa de um modo campanha Eu tenho visto muita gente reclamar que o Battlefield 2042 não vai ter campanha E achei que seria pertinente trazer um vídeo relacionado a esse tema Mas antes de qualquer coisa eu quero lembrar vocês para se inscrever lá no meu canal de lives O novo canal de lives na Twitch O link do novo canal de lives na Twitch está no primeiro link aí no comentário fixado Corre, se inscreve lá porque tem lives todos os dias E também vamos ter a live do EA Play lá Então se você não quer perder quando tiver mais revelações relacionadas ao Battlefield 2042 Eu recomendo que vocês se inscrevam aí no canal que está no primeiro link do comentário fixado Dito isso, guys, vamos para o assunto do vídeo Battlefield 2042 já foi revelado que ele não vai ter um modo campanha Isso significa que a gente não vai ter uma história dentro do jogo Onde a gente vai poder jogar e conhecer um pouco mais sobre o game No entanto, se a gente entra no site oficial do jogo A gente passa a conhecer a história por trás do Battlefield 2042 Inclusive, olha só, eu fiz um vídeo contando essa história aqui para vocês Se você não viu, eu vou deixar aí no segundo link do comentário fixado Eu recomendo que você pare agora de assistir esse vídeo E assista a história do Battlefield 2042 no vídeo que eu gravei, tá? No segundo link aí do comentário fixado Para agora e assiste lá para você conhecer a história do 2042 Isso é muito importante porque vai fazer sentido na sua cabeça as próximas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui No segundo link aí do comentário fixado Vai lá agora e assiste lá Voltando, guys A história do Battlefield 2042 está contada no site Então a gente não vai ter uma campanha contando essa história E talvez dando mais detalhes em relação a ela De certa forma, a gente sabe que o Battlefield 2042 é uma continuação direta do Battlefield 4 Até pela cronologia que é mostrada no site oficial Dá a entender que isso realmente é verdade E eu vi que começou muitas pessoas falando assim Ah, o jogo ele está caro e não tem modo campanha, não tem modo Battle Royale Em relação ao preço, em relação ao modo Battle Royale eu vou comentar em outro vídeo Claro, estou guardando assunto aqui para trazer conteúdo relacionado ao Battlefield 2042 Para dar uma pincelada na questão preço, é óbvio, guys Que o preço do Battlefield 2042 é absurdo Isso, claro, a gente usando como base as versões mais top A versão Ultimate, por exemplo A versão Ultimate no PC está R$ 499 Já a versão Ultimate nos consoles de última geração, os mais novos Ele está por cerca de R$ 600, do que dá acho que mais do que metade de um salário mínimo Então em relação ao preço, não tem o que se discutir É óbvio que ele está muito alto Mas eu acho que o ponto quando você tem que se criticar Principalmente em questão de preço Não é, ah, o jogo não tem campanha, não tem Battle Royale e R$ 600 Não é, não é esse o ponto que tem que se bater O ponto que tem que se bater é que o jogo ele está absurdamente caro Porque quando você entra em um assunto Ah, o jogo não tem campanha, por exemplo Vai acontecer de ter pessoas que tem um pé no chão E que vão fazer vídeos que nem eu vou fazer agora falando sobre a campanha Falando um pouco mais do que se, pô Battlefield ele precisa de um modo campanha Eu venho de uma geração antiga dentro da comunidade de Battlefield Eu venho de uma geração onde o Battlefield ele era jogador, multiplayer ou jogador e bot Então eu não venho de uma geração que começou o jogo já com campanha e coisa do tipo Eu sou véio dentro da franquia E talvez, justamente por ser véio dentro da franquia Eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação a esse negócio De achar que o Battlefield precisa necessariamente ter uma campanha A gente sabe, guys, que historicamente As campanhas do Battlefield começaram na realidade Assim, se a gente for querer ter uma visão muito aberta No Battlefield Modern Combat lá do Playstation 2 Lá existia um modo campanha bem tosco, mas era um modo campanha Mas se a gente for levar ferro e fogo mesmo, um modo campanha sério O modo campanha começou no Bad Company 1 Que é onde eles começaram a criar um laço entre os personagens da campanha E os jogadores Querendo que os jogadores se sentissem dentro do jogo Então a gente pode levar como base que Na realidade, as campanhas começaram na franquia Battlefield no Bad Company Ai, Cadu, mas tem o Modern Combat, como eu já falei pra vocês Tem o Modern Combat, mas é um negócio meio tosco, meio estranho Então vamos deixar certo aqui As campanhas começaram no Bad Company, combinado? Beleza, dito isso, guys Se as campanhas começaram no Bad Company E o Battlefield existe desde 2002, lá no 1942 A gente tem Battlefield 1942 sem campanha Battlefield Vietnã sem campanha Battlefield 2 sem campanha Battlefield 2142 sem campanha Battlefield Modern Combat, lá do Playstation 2 Que tem esse negócio meio estranho aí Porque ele é um parte do Battlefield 2 Então é um negócio, é uma campanha Mas não é uma campanha É um negócio meio estranho Então, na realidade, olha só Quantos jogos da franquia a gente teve Que não tinham campanha Aí, beleza Veio o Battlefield Bad Company Com a campanha dele Bem puxando o jogador pra dentro da história Querendo que existisse esse vínculo Criar esse vínculo entre o jogador e o jogo Só que olha só que interessante, guys Logo depois que foi lançado o Bad Company 1 Foi lançado o Battlefield 1943 Muita gente nem sabe da existência desse jogo Mas esse jogo, ele foi lançado pros consoles E ele ia ser lançado pro PC também Imagina como se fosse uma repaginação Tipo um remake do 1942 Só que com a engine Frostbite Mais ou menos o que a gente imaginava Que ia acontecer com o Battlefield V Com a engine atual com o 1942 Que na verdade foi algo completamente diferente Mas existiu o Battlefield 1943 Que ele saiu logo depois do Bad Company 1 E olha só que interessante, guys O Battlefield 1943 Mesmo sendo lançado depois do Bad Company Que tinha campanha Ele foi lançado sem campanha Ele era um jogo pra você jogar o multiplayer dele Então você tinha duas opções no 1943 Ou você jogava contra a bot Ou você jogava o modo multiplayer E olha só que interessante Não é mais ou menos o que tá acontecendo agora A gente teve aí uma sequência de jogos com campanha Battlefield Bad Company 2 Battlefield 3 Battlefield 4 Battlefield Hardline Battlefield 1 Battlefield 5 Todos esses tem campanha E agora tá saindo o Battlefield 2042 Que ele não vai ter uma campanha E tem se criado um monte de confusão Um monte de trenta Um monte de briga De ai o jogo não tem campanha Guys, olha Eu não sei a opinião de vocês Até acho interessante vocês deixarem aí nos comentários Mas na minha humilde opinião Um jogo como a franquia Battlefield Um jogo como o Battlefield 2042 Ele é um jogo que você vai jogar a campanha Se tiver uma vez E tchau Muitas vezes você acaba até jogando a campanha Só pra desbloquear algum armamento Alguma coisa assim Acho legal ter uma campanha Que nem teve por exemplo No Battlefield 3 Um modo co-op Você fazer uma campanha co-op Aí sim Aí eu acho top Agora Você tem uma campanha Onde você vai jogar sozinho ali Normalmente as campanhas do Battlefield Elas são campanhas curtas E não se aprofundam muito Tirando a do Battlefield 1 Que realmente a do Battlefield 1 É um espetáculo Pra mim a do Battlefield 1 Só perde pra campanha do Bad Company 2 Que inclusive Meu Eu recomendo que vocês Joguem ela Não faz muito sentido Se brigar por uma campanha Num jogo Que o foco é o multiplayer Ninguém vai jogar Dez vezes O modo campanha Arrisco dizer Que não vai jogar Nem duas Isso Sem contar as pessoas Que não jogam E preferem assistir Alguém jogando Por exemplo Algum streamer Ou algum youtuber E grava a campanha E a pessoa prefere assistir O cara jogando Do que ela mesmo jogar Isso acontece E muito Muitos de vocês Talvez estejam pensando É verdade Eu prefiro assistir O ciclano jogado Que eu mesmo pegar E jogar a campanha Isso é normal E a grande maioria Das pessoas Pensam assim Então quando começa Uma guerra De ah o Battlefield 2042 Não tem campanha Que absurdo Eu não vejo Talvez eu por ser Um dinossauro Da franquia Eu não vejo muito sentido Nesse tipo de briga Claro Se tem uma campanha Legal Vou jogar uma vez E nunca mais Vou jogar Mas eu acho Muito mais importante Talvez A DICE Ela cair na real E junto com a Electronic Arts E todos os estudos Que estão trabalhando No Battlefield 2042 Em pensar em colocar Tudo que eles tem De dinheiro De equipe De profissionais Totalmente dedicados Para fazer do Battlefield 2042 O melhor multiplayer Que ele possa ser Com o maior número De conteúdo Com o maior número De armas Veículos E modos E personalização Do que gastar tempo Recurso Dinheiro Profissional Em criar um modo campanha Que a gente sabe Que ele representa ali Acho que uns 70% Do custo final do jogo Então o que é melhor A gente ter 70% gasto Ali em modo campanha Ou a gente ter 70% desse recurso Também investido Dentro do multiplayer Do jogo Eu pessoalmente Prefiro a segunda opção Prefiro que tenha Todo mundo ali Dedicado dentro do multiplayer Eu já bati aqui Várias vezes na tecla Que eu acho Que o Battlefield 2042 Talvez ele seja Um dos melhores jogos Da franquia Até então Quando ele for lançado Claro Quando ele for lançado Tá? Não tô falando agora Não tô falando agora Porque agora eu não joguei Mas quando ele for lançado Eu acredito Que ele pode se tornar Um dos melhores jogos Da franquia Então sinceramente Guys Na minha opinião Eu não vou sentir falta De um modo campanha Você quer saber A história do jogo Assiste o segundo link Aí do comentário fixado Que você vai saber A história do jogo E eu acho que você Traçar um paralelo Entre esse negócio Que nem eu falei No início do vídeo Ai não tem Battle Royale Não tem modo campanha E custa XYZ Cara não é por aí Que você tem que fazer Pra brigar pelo preço do jogo Você tem que brigar Pelo preço do jogo Baseando numa Tropicalização Do preço do jogo Por exemplo Por que que na Argentina O jogo é muito mais barato Que no Brasil É nesse caminho Que você tem que seguir Da mesma forma Que a gente fez Lá na época Do Battlefield 1 Por incrível que pareça Na época do Battlefield 1 Os preços Eles eram Idênticos Aos preços Que estão sendo aplicados Agora Com uma diferença Primordial A diferença É que naquela época Era R$499 A versão Ultimate Que te dava as DLCs Então isso significa o que? Significa que se você Queres ter o jogo Com seu conteúdo completo De armas Veículos Mapas E etc Você tinha que pagar A versão de R$499 Já na versão atual Inclusive eu também Fiz um vídeo relacionado a isso Vou deixar aí No terceiro link Do comentário fixado No Battlefield 2042 Se você comprar A versão mais barata Ou a versão mais cara Você vai ter acesso Ao conteúdo total do jogo A única coisa que muda São questões cosméticas Ou seja Skinzinha Para arma Para corpo Para avião Para tanque Para veículo E coisinhas assim Que são texturas Mais o conteúdo Bruto do jogo A quantidade de veículo A quantidade de arma E todo o resto Os mapas Todo mundo Independente de você Ter comprado A versão mais barata Ou a versão mais cara Vai ter acesso E não adianta Eu estou entrando Na esfera do outro vídeo Lá de relacionado ao preço Mas eu vou finalizar agora O Battlefield Ele é um jogo Considerado AAA Procurem aí Os preços dos jogos AAA Que estão sendo vendidos Aqui no Brasil Vocês vão ver Que é ou igual Ou muito mais A gente pode brigar Por isso Como a gente brigou Na época do Battlefield 1 Claro que a gente pode brigar Eu talvez seja a pessoa Que mais fui prejudicado Quando a gente bateu Lá na EA Para eles diminuírem o preço Para vocês terem ideia A gente foi Training Topics No Twitter Batendo na EA A gente foi Em todos os canais Da EA E nos canais Da Warner Que até então Não sei se hoje em dia Ainda é Mas se apresentava EA aqui no Brasil A gente brigou Com todo mundo Até com o executivo Da EA Aqui em São Paulo Eu troquei ideia Até strike Aqui no canal Eu tomei Então quando eu digo Para você O caminho Que se tem que seguir Para discutir sobre preço Eu garanto Que não é Reclamando Que o jogo Não tem campanha Você reclamar Do preço do Battlefield Batendo na campanha É a mesma coisa Que você reclamar Que um barco Não tem roda Um barco Ele precisa de roda Para ele navegar Não precisa de roda Se ele tiver roda É algo a mais É algo a mais É um barco com roda Então é bom a gente Ter consciência Do caminho certo Que a gente tem que trilhar Para brigar pelo preço E o caminho é Preço tropicalizado Que nem acontece Na Argentina Porque que na Argentina Um jogo que custa 3x Lá vai pedrada A versão mais top E aqui custa 500 Esse é o caminho Para brigar E não ficar Bero Royale Campanha Bero Royale Campanha A visão as vezes Que eu tenho É que a pessoa Que fica falando isso Ela talvez tenha Chego agora Na franquia Battlefield E não saiba Como funciona A franquia Battlefield Há muito tempo No mais Essa é a minha opinião Em relação A campanha Do Battlefield 2042 Entrei numa esfera Que nem era Para eu ter entrado Falando do preço Mas Quero saber de vocês Vocês acham realmente Que o Battlefield 2042 Ele precisa Do modo campanha Faltou voz Que ele precisa Do modo campanha Ou do modo Battle Royale Não Do modo Battle Royale Deixa eu comentar No próximo vídeo Daí eu vou falar Sobre o modo Battle Royale Fechou guys Então deixa o like Boladão O vídeo acabou Ficando um pouco longo Mas está aí a minha opinião Em relação ao Battlefield 2042 Sem campanha Beleza? Deixa o likezão aí Tamo junto Assiste o vídeo aí Que eu vou deixar Nos comentários Primeiro link É o canal de lives Lá na Twitch O novo canal de lives Segundo link É a história Do Battlefield 2042 Eu contando ela Para vocês E o terceiro link Eu já até me esqueci Qual é Vai estar aí No comentário fixado Beleza? Deixa o likezão E eu fui Tchau